Oi, Sônia, é a Dete, cheiro, cambazica, escuta, eu tava aqui rindo sozinha, guria, fui obrigada de ligar pra nós vir um pouco, aham, porque eu tava conversando com uma amiga minha, que ela é de São Paulo, né, e ela tava rindo da minha cara, tu te acreditas? Porque ela disse que ela não entende as coisas que eu falo, que nós aqui, peixeiro, manezinho, nós temos um jeito muito nosso de falar, mas quando eu digo peixeiro e manezinho, não é só Itajaí e Floripa, é todo o litoral de Santa Catarina. Aí eu parei pra botar repara de cara, olha, é mesmo, é. Nós temos um jeito só nosso. Por exemplo, nós temos nossos sons que querem dizer tudo e nada ao mesmo tempo, né? Mas também tem os sons que podem substituir palavras. Por exemplo, se alguém fala, ai Dete, não sei o que, não sei o que, eu posso dizer. Mentira! Ou Se alguém vem e diz, né? Ai, é difícil, não, 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 eu posso dizer Verdade! Ou Peixeiro, manezinho, sempre repete a primeira palavra no final da frase de novo, tipo assim Prova, Zilda! O bolo tá fresquinho, bolo! Ai, eu tô cansada, eu sabia? A Paula tá grande, a Paula! O que é que ele quer? Na guria ela tava se lascando porque ela tava dizendo assim Ai, Dete, tu usa os objetos que tem perto pra exemplificar as coisas que tu tá falando Zilda, eu tô cansada de falar, boba! Eu falei, Jussara, tu pega as tuas coisinhas, tu te muda da casa da tua mãe e vai viver com o rapaz Entendeu? Se pra ver que ela quer, ela quer ficar lá! Zilda, tá pra nascer o dia que alguém vai me dizer o que eu tenho que fazer dentro da minha casa E assim, né, Sônia? Não tem coisa macho, peixeira, manezinho, de gente do litoral mesmo Que assim, nós adoramos falar, né? Quer ver quando tá comendo? Quer ver quando é o café da tarde? Aí o peixeiro, quando ele termina de comer e ele continua conversando, ele faz o seguinte Mas tá bom, Zilda, isso aí, guria, tu deixa pra lá, entendeu? Porque a vida a gente nunca sabe o dia de amanhã, sabe, Zilda? E é a Jussara, é assim mesmo, guria, aquilo ali é um bicho de cabelo, não tem jeito, entendeu? Isso aí é... E se não tem toalha, a gente é o jeito farelo da cuca Mas, Zilda, eu já te falei pra ti, guria, para de dar bola que isso aí, isso aí é frescurite Capaz, rapaz pequeno, guria, vai te estressar com pouca coisa, te estressa, não É, 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 deixa pra lá, deixa A gente, quando tá feliz, coloca tudo no diminutivo, né? Ai, nega, se eu ganhasse uma bolada mesmo, a primeira coisa que eu ia fazer era comprar uma casinhazinha pra meu lugar Ai, esse fim de semana é de certeza, nega, eu vou tomar uma cervejinhazinha, tá estalhando, não, 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 não Não, e nós, as cabacica, mulher peixeira, mulher litorânea, tem uma expressão, guria, que é muito maravilhosa, né? Que a gente pode expressar tanto coisas boas, quanto coisas ruins, com a mesma expressão, sem precisar falar nada Tipo assim, se alguém me diz uma coisa muito triste Meu Deus, né, Zilda, não parou de chover, guria, tu já pensasse na outra enchente? Ou se alguém me fala uma coisa muito boa Zilda da minha alma, tu já pensasse em ganhar na Trimania? Ai, tem a peixeira profissional, né, que nem eu, que faz a expressão, ainda solta umas palavrinhas Zilda, tu acredita que ela foi coluda, guria, apostou e ganhou? Meu Deus, eu sou 5x4, Zilda Não, e sabe o que eu fiquei de cara? Ela falou pra mim, ai, tu fala muito rápido, dá onde que eu falo rápido, guria, dá pra me perder tudo o que eu falo, tá estalhando? Meu Deus, vinha aí, cara, e eu dizia, né, fazendo um barulhão, porque o paralama tava achando na roda Eu vi aquele, guria, tinha trans, você que ia vir na minha direção, um raivado, pegando na minha canela Eu vi aquele problema, meu Deus do céu, fiquei desesperada, saltei dentro do cidadão, tinha um rapaz com o meu noitão Tirei o rastro da mão dele, cambei as direita Tá aquele pau pela rua Silva Mas é coisa de peixeira mesmo, né, peixeira, manezinho Todo mundo que é aqui do litoral de Santa Catarina, nós falamos assim, guria Eu acho engraçado que as pessoas vão me falar pra mim Ai, Dete, eu não, fala assim É, fala assim, guria, todo mundo fala assim, tá estola Mas é nosso, né, Santa? É a nossa cultura, é o nosso jeito de falar E é lindo, nós temos que ter orgulho, né, querida? Tá bom, então? Liguei só pra te contar mesmo Tá bom, Santa? Amanhã eu vou aí, amanhã, tá? Beijo! Tchau, nega, tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho